Vocês já ouviram falar em Tocinho do Céu? Gente, chama Tocinho do Céu, eu acho que é um doce assim tão gostoso que só pode ter vindo do céu. É um doce conventual, de origem portuguesa, porque em Portugal, não sei se vocês sabem, lá nos idos de 1500, 1600, as freiras dos conventos, elas tinham muitas gemas, porque elas engomavam seus hábitos com as claras. As gemas sobravam e, por fazerem parte do clero, elas recebiam muito açúcar, castanhas que vinham das colônias, eram enviadas também para os conventos. E aí, gente, que sorte a nossa, nasceram os doces conventuais. E o Tocinho do Céu é um deles e é muito mais fácil de fazer do que você imagina. É a base de amêndoas e ovos e, vamos anotar aí, porque é fácil, fácil, fácil. Você vai usar 250 gramas de amêndoa moída. Você vai comprar uma amêndoa bem gostosa, crua, moia a amêndoa no seu liquidificador, no processador e reserva. Além disso, 300 gramas de açúcar, 150 ml de água, 150 gramas de manteiga e, obviamente, 10 gemas. A gente vai colocar numa panela a água e o açúcar e cozinhar até o ponto de fio fino. É quando a gente está derrubando assim da colher e ele já cai assim, fazendo um leve fiozinho. Retira do fogo, junta as amêndoas, a manteiga e mistura bem. No final, junta as gemas e mistura rapidamente pra não talhar. Volta essa mistura pro fogo e mexe, cozinhando até soltar do fundo da panela. Depois, esse Tocinho vai pra uma forma. Essa quantidade rende uma forma de 25 por 15, mais ou menos. Untadinha com manteiga e vai ao forno por 20 minutinhos só. Ou até ela formar uma casquinha por cima. A hora que ele sai do forno e espera esfriar, corta em pedacinhos e polvilha um açúcar bem lindo de confeitar por cima. E serve. É dos céus. E você precisa experimentar. E você também pode mandar as suas dúvidas, perguntas ou pedir receitas pelo e-mail. Hoje pode arroba bandnewsfm.com.br E nas redes sociais, arroba carolicrema. Participe! Participe!